Eu quero, eu quero mexer no pé, gente Que essa puta do caralho quebrou Estou acertando, cara Não, eu já dei Você, aí, eu quero fugir Não, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu quero mexer no pé Ai, meu Deus Agora eu não posso mais Agora eu não posso Ai, me ajuda Beara, eu vou morrer Você me deixou morrer, essa puta Falsa Falsa Ai, minha cabecinha Mãe 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 Jason, make them suffer. Jason, make them suffer. Help! Oh, God! Help! Oh, God! Oh, God! I want to take you from me, Jason. Don't let them... They deserve to die, Jason. Make them suffer. Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! That's my Jason. That's my special, special boy. Ah! 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 Please, no! Help me! Please! Anyone! Ah! Someone help! Oh, God! That's my boy. Hunt them down and make them pay. Ah! 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 I... Ah! Oh! Would you like to come and die? Ah! 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 Jason, meu garoto, você sabe o que é o seu dono? Não importa o que eles fazem para você, você não pode morrer. Você nunca pode morrer. Por favor, não! They want to hurt you, Jason. Don't let them... They want to hurt you, Jason. Nooo! Don't let them... Sir, será que como? Vem cá! Vem cá, não rire! Jason, eu não sei o que você está fazendo. Não importa o que eles fazem, você não pode morrer. Não importa o que eles fazem, você nunca morrer. Obrigado, pirata. Não! Não importa o que eles fazem, eu não vou morrer. Ah! Ah! They deserve to die, Jason. Make them suffer. Ah! 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 Por favor, não! Por favor, não! Por favor, você morreu! O que é isso? E isso, mentira. Que azar, que azar. Sim, sim, matem a mãe. Não, 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 não. Sim, sim, matem a mãe.